Diretamente é, restante Love Fuck, DJ GR, é a nunca tá E elas admira, quem diria que eu ia chegar algum dia Tenho o meu melhor nessa jornada, subi cada degrau dessa escada E lutando, batalhando, obtive uma melhoria Todos os planos tô realizando, eu falei que estou rado esse ano Levanta as taça e bora brindar Eu vou comemorar, com se eu te fechar Levanta as taça e bora brindar Eu vou comemorar, com se eu te fechar E elas admira, quem diria que eu ia chegar algum dia Tenho o meu melhor nessa jornada, subi cada degrau dessa escada E lutando, batalhando, obtive uma melhoria Todos os planos tô realizando, eu falei que estou rado esse ano Levanta as taça e bora brindar Eu vou comemorar, com se eu te fechar Levanta as taça e bora brindar Eu vou comemorar, com se eu te fechar Levanta as taça e bora brindar Eu vou comemorar, com se eu te fechar Levanta as taça e bora brindar Eu vou comemorar, com se eu te fechar E elas admira, quem diria que eu ia chegar algum dia Tenho o meu melhor nessa jornada, subi cada degrau dessa escada E lutando, batalhando, batalhando, obtive uma melhoria Todos os planos tô realizando, eu falei que estou rado esse ano Levanta as taça e bora brindar Eu vou comemorar, com se eu te fechar Levanta as taça e bora brindar Eu vou comemorar, com se eu te fechar E elas admira, quem diria que eu ia chegar algum dia Tenho o meu melhor nessa jornada, subi cada degrau dessa escada E lutando, batalhando, obtive uma melhoria Todos os planos tô realizando, eu falei que estou rado esse ano Levanta as taça e bora brindar Eu vou comemorar, com se eu te fechar Levanta as taça e bora brindar Eu vou comemorar, com se eu te fechar Levanta as taça e bora brindar Eu vou comemorar, com se eu te fechar Levanta as taça e bora brindar Eu vou comemorar, com se eu te fechar Diretamente, restante, love back DJ G, é raro cantar Eu vou comemorar, com se eu te fechar 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 Eu vou comemorar, com se eu te fechar